E por que a Secretaria de Educação e a Polícia Militar reforçaram as ações educativas para a prevenção e também combate a violência no ambiente escolar? Assunto para o Fabrício Veloso que já está ao vivo lá nos estúdios do Se Liga na Educação, é o nosso Conexão Se Liga. Boa tarde Fabrício, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Minas. Ei Lorena, boa tarde para você, boa tarde a você que acompanha o Jornal Minas, primeira edição. Exatamente, é o Protocolo de Segurança para Instituições Escolares do Estado de Minas Gerais, que foi lançado pela Secretaria Estadual de Educação. Para você ter uma ideia, esse documento está disponível no site da Secretaria, no educação.mg.gov.br e eu te mostro agora como é que a gente acessa. É um documento, Lorena, que traz várias orientações para a promoção de uma cultura de paz e segurança nas escolas. Esse documento está aqui então no site da Secretaria e você acessa o protocolo, é uma cartilha na verdade, com essas orientações que a gente está falando, que envolvem toda a comunidade escolar, alunos, professores, diretores, funcionários, além dos pais e responsáveis. E a Polícia Militar também lançou uma cartilha com dicas de autoproteção aos estudantes, professores e demais profissionais da educação. A gente também mostra essa cartilha aqui no telão. Esse material está disponível no site policiamilitar.mg.gov.br e faz parte da Operação de Proteção Escolar, que levou o reforço da PM a quase 7 mil escolas mineiras. Então, a gente tem aqui a cartilha lançada pela polícia e traz notícias. Na verdade, ele fala sobre notícias falsas que são compartilhadas nas redes sociais. Fala também como denunciar esses conteúdos relacionados a ataques às escolas ou pessoas em atitudes suspeitas. Tem também conteúdos sobre respeito aos colegas e aos professores, além de dicas de materiais que podem ou não ser levados para as unidades de ensino. Então, novamente, policiamilitar.mg.gov.br. E a notícia agora é para você, estudante, que vai tentar o Enem. Termina nesta sexta-feira, dia 28 de abril, o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Para isso, os candidatos devem acessar a página do participante em enem.inep.gov.br barra participante. Eu também te mostro essa página aqui no telão, a página do Inep. O estudante precisa entrar em justificativa de ausência ou isenção. Aí começa um chat automático que vai pedir as informações desse estudante. Através desse site é possível também justificar a ausência em um dos dias do exame no ano passado. E podem pedir a isenção da taxa os candidatos que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública de ensino ou que cursaram o ensino médio na rede privada como bolsistas integrais e cuja família possua renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. A gratuidade também se aplica para pessoas de baixa renda e inscritas no Cade Único do Governo Federal. E a isenção da taxa, Lorena, não garante inscrição no exame, que deve ser feita no portal do estudante a partir do dia 5 de junho. Vai de 5 a 16 de junho. E as provas do Enem estão previstas para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Por hoje é só. O Conexão se liga. Volta na semana que vem. Grande abraço aí para vocês.